E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu carro novo sem ser na oficina, né? Porque ultimamente só tem ficado parado. Ele tem toda a razão. Eu comprei essa caranga aqui, ó, tem um tempinho já, tá ligado? É um Audi A7 3.0 turbo, o negócio é muito forte. E, rapaziada, esse carro aqui é monstro, tá ligado? Eu comprei esse carro aqui pra gente fazer alguns vídeos, pra gente trollar os interesseiros, pra gente fazer alguns testes aí na sociedade. Porém, o problema aconteceu, o carro acabou estragando. E nessa que o carro acabou estragando, eu fiquei vários e vários, vários dias sem carro. Mas hoje ele tá de volta, o meu novo carro, meu Audi A7. Rapaziada, eu tô muito feliz porque o carro voltou aqui pro canal, né, mano? Esse carro aqui não era pra te dar o problema. Ele estragou porque simplesmente uma tampinha de óleo acabou ressecando por causa do tempo de uso. E acabou vazando tudo esse óleo, óleo do câmbio, inclusive. Demorou alguns dias pra chegar, mas nosso carro voltou. Então, eu acho que ele merece até um clipezinho e merece seu like também. Então, vamos deixar o like aí, ó, em 3, 2, 1 e... Não, 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 não. Tava com muita saudade, tá ligado? Porque o ronco do Audi A7, rapaziada, é diferente. É diferente, tá ligado? E fora que o bichinho ainda muito, né, mano? Nossa senhora, mano. O negócio é bruto, rapaziada. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou matar a saudade, né, primeiro de tudo. Vou matar a saudade. Eu tenho que ir lá pra casa porque eu tenho que resolver algumas coisas. Enquanto isso, né, Valvino, só o ronco aqui, ó. Eu gosto de uma estronda, tá ligado? Estronda. Tirando também que o carro parece uma espaçonave, né, mano? O negócio parece uma nave espacial, tá ligado? Aí tem botão pra todo lado, aqui tem... Tem teto solar, o volante dele, ó. Olha! Cé-lã, cachoeira. Ó a reduzida. A reduzida é mais bonita ainda, né, mano? A reduzida dele, você não... Não tem igual, tá ligado? Só mais um minho. Mais um minho, só você ver. Cé-lã. Tem bala, hein? Negócio puxa. Igual eu falei, então, vou voltar pra casa, né, cara? Pra resolver uns pepinos aí, né, mano? Vai ter que resolver. Vamos ver o que a cara quer dizer agora que o carro voltou. Porque falar pra você, faz tempo que esse carro não vem em casa, hein, mano? O carro ficou aí na piscina, rapaziada. Uns 20 dias esperando a bendita da tampinha. Ô tampinha demorada. Vou te contar que tampinha demorada, mano. E... Nossa, todo mundo tá com saudade do carro. Até o Jack. Porque eu levava muito o meu cachorro pra passear quando eu tava de carro. Agora não, né? Agora o Jack pode voltar a passear com mais. O Jack vai ficar feliz. Tenho certeza que vai ficar feliz. Tudo voltando a funcionar. Graças a Deus. Até tá funcionando aqui, ó. A vida amorosa do Jack. O Jack, ó. Arrumou a namorada, né, cachorro? Fala aí. Cadê sua namorada? Você já mostrou sua namorada pra galera? Vou mostrar de novo. Namorada do Jack. Oi, namorada do Jack. Olha lá, gente. Mano, dois cachorros em casa. Ninguém aguenta não, velho. Esse cadelinho aqui é atentado. O nome dela é Fúria. Ó o tipão. Ó o tipão. Ó o Fúria. Vamos brincar, Fúria? Vem, vem. Olha lá. Vem os dois. Mano, se um só já dá trabalho, já faz bagunça, imagina dois. Imagina dois. Mas ela é muito boazinha, tá ligado? Ela é uma pinguizinha preta, ó. Mas ela é muito boazinha, ó. Muito boazinha. Muito boazinha. E o Jack tá fazendo as coisas aí, ó. Já tem uns três dias, né, Jack? Uns três dias que você tá sentando a mandioca. Literalmente. Cachorro louco. Ô, Belterros. O que você tá procurando? Hum? Esses cachorros arrumam uns negócios na grama pra cheirar, tá ligado? Que eu não entendo. Preciso ver essa água da piscina também. Parece que tá abaixando, mano. Tá ligado? Não era pra ela estar ali naquela altura. Era pra ela estar bem na beirada aqui, assim, sabe? Estranho, né? Karinzinha. Oi. Você viu quem chegou aqui em casa? Meu carro novo? Seu carro novo não, né? Meu carro novo. Meu carro novo. Seu carro arrumado, porque não sai da oficina. O quê? Você tá tirando meu carro, Karin? Não, seu carro é top. Mas, meu, não sai da oficina, né? Mas é meu carro novo. Só que, tipo assim, só não fiquei muito tempo com ele, né? Porque ele ficou na oficina. Mas é o carro novo. Faz quanto tempo que eu comprei? Ele ficou mais na oficina do que em casa, né? Ó, vai fazer três meses que eu tô com o carro. Vai fazer dois que ele tá no oficina. Será que ele chegou a ficar tudo isso? Acho que não, mas um mês ele ficou, eu acho. Um mês e meio. Um mês e alguma coisa. Um mês e meio, por aí. Não, graças a Deus. Voltou, Karin. Não reclama. Tomara que agora eu não volto. Reclama. Porque quando eu pego carona com você de Mickey Mouse lá, você fica resmungando. Não resmungo, não. Você que resmunga. Fala que eu não dirijo bem. Eu dirijo muito bem, já sabe? Ah, dirige. Dirijo sim, senão você nem olhava comigo. Não dá até medo. Você dirige de ruim, porque eu te conheço. Gente, a Karin dirigindo parece aquelas pessoas desesperadas, tá ligado? Que acabou de te comprar a carteira, ainda nem ter tirado. Comprado mesmo, tá ligado? Por isso que eu fico meio com medo, mano. Ela, sei lá, vira com tudo, freia com tudo. Você é louco. Eu não sei se eu teria coragem de deixar ela dirigir meu carro, não. Eu acho que eu tenho que deixar. Deixar por quê? Você bater. Que bater, mãe? Que eu sou boleia, meu amigo. Não bato, não. Eu dirijo muito bem. Eu dirijo? Você sabe que eu dirijo bem. Não adianta ver como eu dirijo mal. Eu só gosto de correr um pouquinho, mas eu dirijo bem. Ih, não sei não, hein, mano. Não sei não, hein. Não, você vai deixar. Rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que eu devo criar coragem e deixar a Karin dirigir o áudio? Porque, mano, ela me pediu, tá ligado? Só que eu acho que pode dar merda. Eu acho que pode dar merda. Comenta aí, cachorro. Você acha que não pode dar merda também, Jack? Ele tá triste, a namorada dele foi embora. Acabou de ir embora, né? Eu mostrei ela no vídeo. Acabou de ir embora, ele tá ali, chateado. Olha lá, a carinha pra baixo. Ai, que dó. Jack, não chora, Jack. Ela vai voltar, cãozinho. Ela vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vou pedir pra ela voltar, tá? Tá me partindo o coração, velho, com essa carinha. Sério mesmo que tá partindo o meu coração? Claro que tá. Ele tá fazendo assim com a cabeça pra baixo, meu. Que dó, sério. Até o cachorro sofre de amor, hein? Calma, Jack. Quer comer? Quer passear? Vem cá. Vem, vem aqui comigo. Olha lá, ó. Ele, de tão triste que ele tá, ele não tá vindo nem comer, meu. Isso não é normal, não é. Não tá certo, né? Não, tá. Jack, vem aqui, Jack. 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 Vamos comer, vem. Vamos comer. Não vai. Ele não vai vir. Não vai, ele tá triste. Ele não vai vir, ele tá triste mesmo. Tá. Você tem que mandar a namorada dele voltar, vai. Tá triste de verdade, eu não tô acreditando nisso. Tá, ele tá triste de verdade. Eu não tô pegando um close do Jack triste, o Jack meio cansado. Ele tá triste, rapaziada. Ela vai voltar, negão. Ela vai voltar, tá? Vai voltar. Minha mãe arrumou uma namoradinha pro Jack e passou o final de semana aqui com a gente. Se vocês acompanharam nos vídeos aí do final de semana, na sexta, aquela cachorrinha que tava aqui no meio do vídeo veio aqui pra casa. E hoje, ela foi embora, tá ligado? Eles ficaram três dias, mano. Foram três dias intensos, tá ligado? Foram três dias muito intensos assim pro Jack. Só no tchuki-tchuki-tchuki-tchuki. Fez três dias mais bem aproveitados. Três dias mais feliz da vida do cachorro. Foi três dias sem ele vir puxar nossas coisas, sem ele morder os pés. Ele nunca viu o Jack tão feliz, velho, de verdade. Agora, eu tô com dó. Olha ali, tá jogado. Não chore, cachorro! Gente, eu tô ficando com dó do Jack, é sério, tô ficando com dó. Vem aqui, eu tô aqui com você, cara. Não precisa ficar triste. Que dó dele, sério. O cachorro tá chateado, velho. Ele tá tipo quando você termina o relacionamento. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá igual quando a gente termina o relacionamento, ela, ó. Você ficou na bad quando você terminou o seu relacionamento? Não, eu não tô falando. Perguntas polêmicas. Você soltou no ar aqui agora, hein? É igual a maioria das pessoas fica jogando pensando. Ficou na bad. Ele tá jogando pensando na cachorro. Sério? Eu sabia que você tinha ficado tão na bad assim, não? Tô na bad, ó. Karen tá triste, gente. Tô triste, gente. Namorado dela mudou. Tô triste, calma. Vou chorar aqui. Namorado dela se foi. Né, Karen? Se foi pra onde? Se foi. Aproveitei. Pro Goiás. Fala boa, mamãe. Tá, Karen e o Jack triste, tá ligado? A Karen e o Jack. Eu não, né, mano? Porque eu não namoro com ninguém, eu não consigo nem encontrar alguém pra mim se iludir, tá ligado? É outra pegada. Mas não se acanhe, cãozinho. Ela vai voltar. Só pra vocês terem uma noçãozinha, do jeito que o carro é de noite, tá ligado? Olha isso. Você é louco, tio. De noite o negócio é assombroso. Doizinho aqui, ó, debaixo da chave. Entrando, parece uma nave espacial, né? Deixa eu só entrar aqui pra mostrar certinho. Botãozinho aqui, ó, pra ligar tudo. Você vem aqui, ó. Ó, retrovisor ali, ó. Já abaixa. Abra uma telinha aqui. Negócio de noite. É uma nave espacial, mano. A chave é de presença, não precisa colocar em lugar nenhum. Então eu vou deixando aqui, ó, no cantinho aqui. E olha isso aqui, véi. Olha o tanto de opção, mano. Muita gente me pergunta o que é isso daqui. Isso daqui é um comando pra você usar o rádio do carro, tá ligado? É um comando pro rádio. Não é aqueles radiotransmissor, tá ligado? É aqueles rádios de ouvir música mesmo. Aqueles rádios de ouvir música. É um negócio bem simples, que parece ser um negócio bem avançado. Na telinha ali, ó, tem até a foto do carro ali na telinha. Olha que bonito, mano. Que da hora. Aqui, ó, o modo de pilotagem. Tem o Dynamic, que é o modo mais pesado, o modo mais Sport. É um modão, assim, que o carro anda bem mais, tá ligado? Anda bem mais. Fica o volante mais duro e a pegada mais forte. Aqui você pode escolher pra tá usando a música, né? Olha lá, coloca aqui, ó. Já vai pro Bluetooth que tá conectado no meu celular. Aqui é pra você usar o rádio. Meu Deus, o cara que fez esse carro gostar de rádio. O volume é aqui desse lado, ó. Você vem aqui, ó, aqui você regula o volume. Mas também não podemos esquecer desse daqui, ó. Que também aumenta no volante, tá ligado? Freio de mão elétrico, né? Você vem aqui, ó. Desativei. Ativei. Aqui, ré. Você vem aqui no câmbio, aperta esse borboletinho, coloca no R, você vai andar de ré. Aqui você coloca a entrada neutra, ó. Coloquei na ré, ó. O negócio já aparece a câmera ali de trás. Aqui, neutro, né? Você dá aquele cordeiro chavoso. Olha aí, neutro, que beleza. Ó, revido fechado, hein? Alto, hein, mano? Você é louco. Agora, se colocar aqui, ó. No D, o negócio sai andando. Vocês estão vendo que tem D e S ali? Então, S, se você dá um toquinho pra trás, o câmbio muda pra esporte. Se você dá um toquinho pra trás, já muda pro esporte. Tá fazendo a média de 3 km por litro, do jeito que eu andei na última voltinha. Ali, ó. D1, S1. D1, S1. Vamos sair daqui de casa. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair que eu preciso comer, mano. Tô com fome, tá ligado? Não comi nada até agora. E eu preciso matar a minha fome. Preciso comer. Eu vou comer um negócio bem gostoso hoje, tá ligado? Porque me deu muita vontade de comer uma coisa que é comida japonesa. Vem comigo que eu vou mostrar um pouco da minha comida japonesa pra vocês. E, rapaziada, tem todo o esquema pra deixar manual também, tá? É só jogar pra cá o câmbio e usar o borbolete. Você liga. Nossa! Meu Jesus! Olha a reduzidinha aqui, ó. Olha. 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 Olha a reduzida do carro, tio. A reduzida dele é nervosa, mano. A reduzida dele é monstro. Olha. Meu Deus! Olha. Meu amigo, vou chegar comendo como? Eu vou chegar. Vou chegar na adrenalina. Na adrenalina. Loucura. A reduzida do ônibus aqui, ó. Ai, que delícia. A reduzida é bom, mano. Melhor que acelerar, sabia? A reduzida é mais louco que acelerar. A primeirinha é entrar agora. Vrau. Vrau, moleque doido. Bom, chega por hoje de acelerar nossa caranga. Tô muito feliz que o carro tá de volta, tá ligado? Porque eu fiquei vários dias sem ele. Eu senti muita falta dele, tá ligado? Porque, mano, meu sonho sempre foi ter uma nave dessa e ter uma nave dessa e ficar com ela na oficina. Não dá certo, tá ligado? Não dá certo. Eu espero mesmo de coração que o carro, mano, não estrague mais nada, tá ligado? Vamos orar, tá ligado? Vamos orar. Foi uma coisinha boba. Foi uma tampinha que ressecou. Um negócio que não tem nem como saber que vai quebrar. É coisa que acaba quebrando, tipo assim, do nada. Só que como o carro é um motor V6, é um motor diferente, a embreagem dele é dupla, É difícil encontrar a peça pronta entrega, tá ligado? E acaba levando, hein, dias. Mas caranga tá de volta, tá top, tá berrando mais que tudo. Vamos que vamos, vamos curtir demais, vamos ver se eu consigo trollar umas interesseiras aí no canal. Vamos ver, né, gente, o que que dá pra fazer. Porque o Audi, igual eu mostrei pra vocês hoje, é uma puta nave, tá ligado? É um mega carro. Vamos ver o que que a gente vai aprontando, tá ligado? Mas vamos aproveitar bastante do nosso carrinho. Bom, eu vindo nessa, muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui!